Eu sou Evaldirine do Carmonbill, tenho 42 anos, sou historiador e arqueólogo. Nasci no bairro do Ipiranga, aqui em poucos quarteirões do monumento. Eu sempre passei boa parte da minha vida nesse parque, principalmente quando criança brincando com meus pais. Esse espaço marcou a minha vida em vários aspectos. Eu até comentava com os meus colegas quando nós estávamos trabalhando aqui na capela, que era como se eu olhasse para o corredor e visse aquela menininha no colo do pai, pedindo para olhar ali, principalmente a Imperatriz, que eu sempre tive uma admiração enorme pela dona Neopoldina. Eu estava aqui quando a dona Amélia chegou em abril de 82, vi aquilo tudo. Foi aí que começou a ter essa ideia em mim, poxa, alguém poderia fazer algo pelo local. Eu sempre tive esse local aqui, como eu acho que todos nós temos um local especial, um local onde você gosta de se divertir, que você se sente bem. Eu tinha um problema aqui, um problema que estava, digamos assim, como eu chamo às vezes no quintal da minha casa. E eu tinha que, então por que não, resolver esse problema, essa questão do Brasil, se preocupar com o Brasil, com a história do Brasil.